Em termos de estatística, de uma forma muito global, nós temos que segmentar em três grandes ângulos. Como eu disse, a assistência e apoio, a reabilitação e construção de infraestruturas sociais e a formação do quadro. No cômputo geral, os apoios, hoje em dia, o volume de investimento da Fundação como investimento em projetos sociais, projeto e programa social, rondam a volta dos 250 milhões de dólares nestes 20 anos. Quer dizer, avaliando em termos percentuais, a nossa maior atuação foi, de facto, na recuperação e construção de infraestruturas sociais, escolas, hospitais, centro de saúde. Podemos mesmo dizer que na fase mais difícil participamos até em reabilitações e construção de algumas vias secundárias, caso em Viana. Começamos com o projeto, por exemplo, de estados coqueiros. São projetos, de facto, bastante significativos. E temos agora, recentemente, o projeto do Estado de Bairro Santiago e o projeto da nossa futura universidade, que são projetos que somarão também outras centenas de milhões de dólares. Em termos de pessoas formadas, podemos também dizer que neste horizonte dos 20 anos nós formamos uma multiplicidade de quadros em vários segmentos, em vários setores. Temos de todas as áreas do saber, desde direito, médicos, arquitetos, engenheiros, juízes, procuradores, até na área militar. Nós temos procuradores formados pela FES, que boa parte desses procuradores estão em regiões militares do país. Por isso, não posso aqui precisar, em termos de números, de pessoas, mas para dizer que, de facto, ela é bastante diversificada e multidisciplinar. E aí E aí E aí E aí E aí